No dia 4 de dezembro é o dia mundial da propaganda. Essa atividade conta com cerca de 200 mil profissionais na área a levar adiante o jargão a propaganda é a alma do negócio. Esses profissionais ajudam a montar uma estrutura de divulgação de produtos, marcas ou até mesmo de pessoas. Frank Nascimento dedica cerca de 12 anos ao ramo da propaganda aqui em Parnaíba. Como sou músico, então já de cedo já gostei, gosto dessa parte de me envolver com propagandas, com a parte artística, musicalmente falando. Então em 97 me deu uma vontade de criar um, que não tinha aqui uma coisa assim de gravar. Eu mesmo precisava, precisei muito de fazer esse tipo de coisa e não tinha. Então procurei uma forma de fazer. Então fui comprando equipamentos para poder fazer o estúdio, que era um sonho que eu já tinha antes. Em primeiro lugar é o amor. Eu gosto disso daqui. A minha vida é dentro do estúdio. É o que eu mais gosto de fazer. A parte financeira é em segundo plano. Primeiro o cliente chega, diz o que ele quer, a gente elabora a ideia de acordo com o que ele quer e a gente executa. Se for uma propaganda para rádio, então ele diz o que ele vende, o que ele precisa, qual o slogan dele. E a gente elabora uma ideia e mostra para o cliente e finaliza. Os equipamentos, certo, são primordiais para se fazer uma boa propaganda. A qualidade técnica faz a diferença na hora do sucesso. Frank começou a comprar seus equipamentos devagar e hoje tem os melhores em seu estúdio. O que a gente sempre procura é evoluir, melhorar nos equipamentos. Faltar, não vejo ainda assim, eu não vejo por esse lado. Eu vejo como aperfeiçoar, melhorar. A data mundial da propaganda é pouco conhecida no mercado local, mas os empresários só tem a comemorar a lucratividade que veio por meio da propaganda. A propaganda é... E quando ela é bem feita, gera retorno. Então é um investimento muito bom, a gente participa com muito carinho e agradece a todos os publicitários que promovem e divulgam a nossa empresa. E aí E aí E aí E aí